Bom, gente, já falando aqui com o Bruno, ele que é diretor da instituição do PSF São Joaquim, e eu vi aqui realmente uma movimentação, eu vi muitas pessoas sendo atendidas, o João, que é secretário de saúde, já falou dos atendimentos, mas eu queria saber do Bruno, realmente, se você trabalhando aqui como você está fazendo, né? A gente vê aqui o PSF com uma quantidade de pessoas sendo atendidas, todas as equipes atendendo, desafoga lá a emergência do Hospital de Omirim. Você tem consciência que isso é bom em partes, porque acaba deixando para situações um pouco mais delicadas, né? Com certeza, porque aqui a gente praticamente tem médico todo dia, né? Todo dia aqui a gente tem médico, a gente tem nutricionista, tem psicólogo, tem psiquiatra, como o João falou, tem ortopedista, tem o meu também, o doutor Bernardo, que é ginecologista, e a gente resolvem tudo aqui no nosso distrito, isso aí ajuda muito o hospital. Desafoga lá, porque aqui a gente tem problema também, não é nem problema, por ser distante do município, e se torna um pouco difícil para as pessoas ir. A gente resolvendo essas coisas aqui, realmente a questão de logística fica mais difícil das pessoas irem para os hospitais. Na situação de emergência, que realmente não deu para ser resolvida aqui, a gente sempre encaminha para o hospital. Eu queria saber um pouco, assim, porque a gente vê que as coisas estão funcionando. Eu queria que você falasse um pouco de realidades anteriores. Eu imagino que não funcionava assim. Isso aqui acontece depois de um trabalho, né? Do secretário, da sua equipe, sua também. Então eu queria que você falasse um pouco como era anteriormente. Na época, antes, que a gente não tinha nem a pista, né, que foi na construção do nosso prefeito que ele conseguiu, a gente sofria muito nessa questão. Porque até a questão de médico vir para cá, para não ter pista, ficava sempre mais difícil, o atendimento ficava mais limitado. Teve uma época que a gente não tinha essas coisas todas, que graças a Deus, hoje, junto com o secretário, ele tem conseguido resolver essas situações. E hoje a gente, graças a Deus, está bem na saúde do município. Então, como todo mundo sabe, dá para ver que é visível o que a gente tem no posto desse, né? E só para concluir, essa novidade, que eu fiquei muito surpreso, né, de encontrar um PSF que já de praxe funciona no final de semana. Eu acho que, normalmente, até mesmo nos municípios vizinhos, eu não sei se tem essa prática. Mas eu fiquei muito surpreso que você falasse um pouco também disso. A questão do final de semana também foi outra conquista do nosso secretário, que ele conseguiu. A gente está com médicos, a gente tem enfermeiros. E, justamente, a questão da logística também ajudou muito. Porque, antigamente, todo problemazinho no final de semana era para o hospital, a questão de carro. Querendo ou não, acabava mais transporte, tinha mais combustível. E hoje, não, a gente está resolvendo aqui, porque a gente tem médico na sexta, tem médico no sábio. No domingo também tem a enfermeira atendendo, às vezes a doutora está aqui no domingo também. E a gente, resolvendo essas questões, a gente desafoga o hospital. e até para a população também é melhor, né? Porque... Se eu compro no final de semana, tem as portas abertas. Tem as portas abertas do hospital, até porque é o dia todinho aberto. A gente abre de manhã às sete horas, no final de semana, fica até seis da noite. É o dia todinho. E o que der para ser resolvido aqui durante o dia para a população do São Joaquim, a gente está resolvendo no final de semana também. E o que der para ser resolvido aqui no final de semana?